Com os meus medos, falhas e temores E o que ele faz conosco? A minha vida A minha vida incrível Pra seguir teus passos A ti me rendo Se existe alguma coisa já tá pagando Cristo move as montanhas E tem poder pra salvar Pra sempre, pra sempre Autor da salvação Jesus a morte venceu Sob a morte venceu Poça o mundo vermelhar a luz Cantamos para a glória do Senhor Jesus E eu Poça o mundo vermelhar a luz Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo Cristo move as montanhas E tem poder pra salvar 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 Jesus a morte venceu Sob a morte venceu E tem poder pra salvar Deus a morte venceu credit